Vamos falar de mercado de trabalho agora? Tem experiência como soldador ou pizzaiolo? Olha, estas e outras oportunidades estão hoje no Cine de Araguari. E mais informações agora a gente confere juntos com a Adriana Bernardes. Adriana, bom dia pra você. Oi, Mônica. Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que acompanha o Manhã Total. Mônica, para o pessoal de Araguari, o Cine oferece uma vaga para mecânico de autos em geral. É preciso ter experiência e CNHB. O salário é de 3 mil reais. Vaga também para mecânico de manutenção de máquinas agrícolas, nível A, com experiência comprovada em carteira. Salário de 1.800 reais. Outra vaga para mecânico de manutenção de máquinas, só que nível B. Salário oferecido de 1.400 reais. Oportunidade para operador de caixa, com ensino médio completo e disponibilidade de horários. Para quem tem experiência com pizzaiolo, também tem uma oportunidade. O salário é de 1.200 reais. Tem também vagas para representante técnico de vendas, salário de 1.500 reais. Soldador, salário de 1.300 reais. E ainda, desenhista projetista mecânico, com curso superior em engenharia mecânica. Salário de 2.500 reais. Então, pelo pessoal que se interessou por alguma dessas vagas, Mônica, o Cine de Araguari fica na rua Virgílio de Melo Franco, 261, no centro da cidade. É bom ir lá e deixar o currículo. É com você. E a gente, claro, né, Adriana, desejando boa sorte para esses nossos amigos. Obrigada, viu? Um grande abraço para toda a região que está nos acompanhando nesse momento.